E mais do que isso, o Manual de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatric Association, a Associação Americana de Psiquiatria, vai colocar, em um dos importantes capítulos sobre questões étnicas e culturais, o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente, como alucinação ou psicose, casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas já falecidas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose. Então, já começa a haver uma abertura para a hipótese espiritual, do ponto de vista factual, inclusive. E isso abre um espaço dentro do Código Internacional de Doenças, que passa a reconhecer o estado de transe e a possessão por espírito como diagnóstico médico. Salva guardada a seguinte questão, é doença o estado de transe fora do controle da pessoa, mas não é doença quanto esse estado de transe vem num contexto cultural ou religioso da pessoa. Quer dizer, estado de transe e possessão por espírito é hoje diagnóstico médico. Vamos ao, por gentileza, Dorival. Item F44.3. E diz o seguinte, estado de transe e de possessão, transtorno caracterizado por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência de meio ambiente. É aquela pessoa, por exemplo, aquele paciente, com um relato real, o paciente diz assim, doutor, eu cheguei no hospital psiquiátrico, eu quebrei o refeitório do hospital inteiro, me colocaram num quarto fechado, e por vários dias tinham medo de chegar perto do quarto, porque eu esmurrava a porta e já estava quebrando a porta, de tamanha violência. E eu me lembro de tudo. E eu sabia que o que eu estava fazendo não era de mim, mas eu não tinha controle sobre o que eu estava fazendo. Mas eu tinha uma consciência do que estava acontecendo. O que é diferente das psicoses primárias, onde a pessoa na essência tem uma esquizofrenia, ou outros tipos de psicose. Por isso que o estado de transe e a possessão por espírito exclui esquizofrenia, intoxicação por substância psicoativa, síndrome pós-traumática, transtornos orgânicos de personalidade, psicóticos agudos e transitórios. Ou seja, é um diagnóstico nosológico único. Ou seja, o médico hoje, ele tem recursos dentro da medicina oficial para saber se aquela pessoa está sofrendo de um mal psiquiátrico, primariamente, ou se ela está sofrendo de um problema de mediunidade. Mas há um seguinte problema. Não há médico que, ou se há, são poucos que conhecem esse item do Código Internacional de Doenças. Uma vez, eu estive conversando com o diretor-geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e propus que tivesse algo de espiritualidade no curso médico. Aliás, há dois meses foi aprovada essa proposta nossa. E hoje a Faculdade de Medicina da USP tem a matéria, a disciplina Medicina e Espiritualidade, que é oferecida à graduação da medicina. Já dentro do currículo médico, é uma conquista inédita do meio universitário. Esse professor, ele falou, Sérgio, não existe nada dentro da medicina que fale de espiritualidade, de mediunidade, como é que você vai... Eu falei, professor, existe sim, o Código Internacional de Doenças. Ele falou, mas aonde? Professor, titular, professor chefe do HC, 50 anos de medicina. Mandou a secretária buscar o Código Internacional de Doenças. Eu falei, abre no F44.3, professor, ele abriu. Ficou 10 minutos olhando paralisado. Ele falou, poxa, é mesmo. Como é que eu não tinha visto? Eu queria perguntar aos colegas, honestamente, tem médicos aqui? Eu não estaria surpreso se você não conhecesse esse item do... Não conhecia, né? Não conhece. Não, eu não descobri, eu abri o livro para estudar. Foram cientistas que nos antecederam e já perceberam essas coisas, não é? Então, na verdade, o meu interesse é estudar o fenômeno do estado de transe, os fenômenos mediúnicos e a fisiologia. Do ponto de vista médico, o que não descarta a necessidade de estudos por outras fontes. Eu até estava conversando com um colega aqui, dizendo que estudar espiritualidade precisa ser, mesmo na área médica, precisa ser estudado também por não médicos. Porque o médico, ele fica amarrado com as determinações da academia. Você vê um pesquisador como o Godinho, ele transita com muito mais fluidez. Então, ele vai mais longe. Entende? O médico fica amarrado, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer não sei o que. Então, às vezes, você fica pensando, é melhor não ser médico. Ficar livre, não é? Para poder... Então, precisa de haver pesquisadores não médicos para poder ir um pouco na frente e depois o médico vai tentando encontrar os parâmetros com clareza, incorporando a oficialidade da medicina. Vamos, por gentileza, ao próximo. Esse é o DSM-IV que eu falei que tinha a... Ah, pronto, apresento-vos a glândula pineal, você tem uma dessa no meio da sua cabeça. E eu fiquei me perguntando, qual seria a importância da minha palestra para os meus amigos aqui? Porque não haveria sentido eu ficar falando feito um papagaio se não houvesse uma importância. E aí me ocorreu o seguinte, que talvez seja importante você saber o que você tem na sua cabeça. E aí valeria a pena a palestra de hoje. Então, você tem uma glândula pineal, que não é como essa. Ou talvez seja. Não sei, vamos à próxima, por gentileza, Dorival. Olha, essa outra é assim menorzinha. Depois eu vi que não tem uma pineal igual a outra. Eu disse que em vários cadáveres... Não há uma pineal igual a outra. Grandes, pequenas... E não importa, não é o tamanho que vai dizer se a pessoa é melhor ou pior. Eu já reparei que não tem a ver uma coisa com a outra. E a sua pineal... É que não há nenhum exame que o seu plano de saúde cubra... Para você saber como é a sua. Mas depois eu posso ir pesquisar se você quiser. O próximo, por gentileza. Assim, aí o que eu fiz? Eu peguei uma pineal, cortei no meio e pus no microscópio eletrônico. Então, eu fui lá no mesmo instituto de física que eu trabalhava. Aliás, na engenharia. E cortei no meio e vi que tinha essas estruturas como se fosse crocante na glândula. Falei, mas que interessante. Vamos ver o que que é. Aliás, se tivesse menos luminosidade, ficaria mais... Mais... Visível. Tem alguém me ouvindo, será? Ah, ótimo. Aí podia voltar, então, para... Voltar. Ah, olha, dá para ver o crocante um pouco melhor. São várias, assim, né? Então, agora vamos novamente para... Aí, o que que eu fiz? Eu percebi o seguinte. Que havia, nossa, assim também. Tá bom. Na verdade, aquele crocante é o seguinte. É envolvido por uma... Está vendo essas capas, não é? Como se fosse... Capas. São de tecido conjuntivo. Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Ah, e tirando as capas, parecem amoras. Amoras. Depois, observando de mais perto, na verdade, tem a mesma forma que um cérebro. Com circunvoluções, etc. Porque, na verdade, a pineal, ela está mergulhada no terceiro ventrículo, no líquido céfalo-hackidiano. E por pressão de vasos comunicantes, então, essas estruturas, elas sofrem uma pressão semelhante ao que o cérebro sofre. Elas acabam tendo um formato semelhante ao do cérebro. Próximo, por gentileza. E me chamou a atenção que essas estruturas estão em casulos. E eu não tenho as imagens aqui, porque são muitas imagens, mas na escola politécnica, eu pude detectar que são apatita, cristais de apatita, que nós temos no meio da cabeça. E depois até me veio um, muitas vezes a pessoa falava assim pra mim, eu não tenho bola de cristal? Tem. Você tem bolas de cristal no meio da tua cabeça. E eu falei, olha que coisa curiosa, porque haveria bolas de cristal no meio da cabeça? Aí eu fiquei me interrogando. E aí eu comecei a pensar que, talvez, essas estruturas, elas tivessem alguma função. Porque antigamente se pensava que a glândula pineal, ela degenerava com a idade. Degenerava e não tinha função. A não ser até os 13, 14 anos, pra emergência da sexualidade e depois perdia a função. E se calcificava. Pois é o que acontece, com esse trabalho nós percebemos que, na verdade, não é que a pineal se calcifica. Ela forma estruturas organizadas. Como, por exemplo, quando nascem seus dentes, não vai dizer que a sua boca calcificou. Formou dentes, que também tem o esmalte dentário de apatita também. Então, não quer dizer que a sua boca calcificou. Quer dizer que formaram estruturas funcionais. Então, eu comecei a me indagar se essas estruturas não teriam... e nãoum!. Não. 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 Obrigado.